Qual o melhor momento para vender ações? Qual o melhor momento para eu vender ações? Vamos lá. Para eu saber quando eu tenho que vender uma ação, eu tenho que saber quando que eu tenho que comprar uma ação. Como assim? Olha só, isso parece muito complexo, isso era uma dúvida gigantesca que eu tinha lá atrás, eu não sabia o momento que eu tinha que vender uma ação, isso me doía mais, eu sabia a hora de comprar, mas não sabia a hora de vender. Quando que eu tenho que comprar? Depende do que? Do meu método de análise. Eu preciso saber, eu preciso ter um passo a passo. Por exemplo, o que um investidor sempre em alta faz? Ele investe em ações baratas, de empresas rentáveis e pouco endividadas. Dentro de setores específicos, de fácil entendimento, que não tem histórico de corrupção, porque a gente não quer estresse, a gente quer tranquilidade investindo. Eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter um método. Se eu investir sem método, eu vou ser, é o que dizem, eu vou ser sardinha, ou seja, eu vou ser só mais um no meio da bolsa, perdido lá, me debatendo e não conseguindo ter resultado. Tem que ter um método. Sabendo quando que eu tenho que comprar, eu sei quando que eu tenho que vender. Quando eu invisto em uma ação e eu mantenho o meu dinheiro investido lá por um mês, é a mesma coisa do que eu comprar ela todo santo dia. Faz sentido? Então, todo dia que eu sou dono de uma ação, isso significa que eu compraria ela novamente. Se eu não vendi, é porque eu estou satisfeito. Por quê? Porque senão tu venderia, se tu não quer aquilo que tu vende. Então, todo dia que tu te mantém comprado em uma ação, que é o quê? Tu mantém investido o teu dinheiro naquela ação, é um dia que tu compraria ela novamente. Porque na prática é a mesma coisa, tu tem o dinheiro lá investido. Quando que tu deve vender uma ação? Quando tu não mais compraria essa ação.